Eu tô aqui no Parque Trianon e hoje é o último dia de ninhos, né? Às 10 horas da noite, irá trocar os ninhos. E aqui no Trianon, é um spawn ou minho de girafaringa, eu não tenho certeza. Ele apareceu aqui no mapa do Pokémon e já sumiu. Tipo, ele apareceu, cliquei, deu erro, ele sumiu. Ou seja, eu dei uma xingada de leve, mas também eu tô achando que essa informação procede. Depois que você assistiu esse vídeo, não adianta você vir aqui se você não tem o girafaringa, porque não vai ter mais, entendeu? Hoje é o último dia. Além do mais, tá rolando uma coisa agora no Pokémon GO, que é assim, no sétimo dia, você ganha um item de evolução. E eu já girei a Pokéstop e ganhei um Dragon's Tale. Finalmente, terei o meu Kingdra. E olha o que apareceu aqui no radar, agora há pouco. Ó, ó, dratinho aqui, ó, de buenas. Vamos atrás. Se eu conseguir, eu vou pegar ele com abacaxi. Você sabe que você chegou num nível de fama, quando você tá gravando o seu videozinho de YouTube, de repente, pá, Sabrina Sato. Gosta assim. Além de vir aqui, tentar pegar um girafaringa, porque eu acho que aqui não é ninho principal, eu vou correr depois até o Ibira pra pegar o Smizzle. Essa semana tá muito complicada, essas duas últimas semanas estavam muito complicadas, e eu não consegui ter tempo pra fazer nada direito. Ninguém te perguntou! Ô, miséria! Eu tô na Paulista, né? Ou seja, uma alta concentração de gente rica, e gente pobre que possui um bilhete único com mais de 4 reais. Beleza, cheguei na Pokéstop, que o Dratini aparentemente tá. E apareceu aqui o Eipo, o Nato e o Nidoran macho. Mas nada de Dratini ainda. Moço, é bom você aparecer, que eu não corri aqui à toa. Não tô na sua cara. Olha, ele não tá aparecendo, porque o Dratini parece que tá dentro do edifício Itaú. Eu vou tentar dar uma bolada. Aqui, vim o Juizado Especial Federal. Eu vou tentar vir aqui pro lado, só até aqui, na porta, pra ver se ele aparece. Por que essa desgraça não aparece? Esse radar Pokémon tá com defeito. Finalmente desgraçado. 536 de CT. Eu vou dar uma abacaxi e ir na Ultra Ball, e rezar pra Arceus, pra que eu possa pegar esse negócio sem... Sem... Sem sacanagem, hein? Vamos cooperar. Eu já tô invadindo propriedades públicas pra pegar você. O segurança achou que eu sou louco e perguntou o que eu tava fazendo. Eu não consegui gravar, porque eu fiquei com medo de gravar o segurança e já tomar um tapa na cara, né? Mas aí eu falei que tava gravando um vídeo de Pokémon e, estranhamente, ele fez assim. Eu acabei de pegar um Aipon, porque o outro tinha fugido, esse aqui tava mais forte, ficou numa Pokébola só. E eu tô pegando todos os Aipons que eu consigo encontrar quando eu tenho Pokébola sobrando, porque, meu, daqui a algumas gerações ele vai ter evolução, né? Logo, vai ter um Aipon. E eu quero. Obrigado, Brasil. Eu quero já pegar o Girafaring, não quero enrolar muito, pegar um Girafaring ou dois, e ir direto pro Ibiria correndo pra tentar pegar o Smizzle. Eu sou o tipo de treinador Pokémon que tem um pouco de condicionamento físico. Então, já que eu quero tempo, eu preciso do quê? Velocidade. Vem comigo. Run. Logo, eu tô aqui me embriando em grutas pra ver se, né? Dá um tempo pra ver se esse negócio aparece aqui, porque eu quero meu Girafaring, aquele Pokémon é fofo. Eu já tô com oito ovos de dez, eu não tô gravando a tela, obviamente. Eu só falta um ovo de dez pra não poder fazer um vídeo chocando os nove. E eu já tô aqui com três incubadoras, porque eu cheguei no level 30. Logo, me veio três... eu me desconcertei o cara, tá vestido de macaco ali, fiquei com medo. Tô até dando a volta. Eu vou ter que comprar mais seis, e aí, mano, vai ser um vídeo tipo Pokémon Walker. A sombra do Girafaring apareceu no mesmo Pokéstop que eu peguei o Eevee. Aí, velho, do nada, eu tô voltando. Ou seja, a pessoa que tá no parque me observando caçar Pokémon acha que eu sou louca. Mas eu sou só um treino pro Pokémon. Sou inofensível. Mais ou menos. Ah, que apareceu! Pelo amor de Deus, não me dá erro. Ah, que fofo! Eu vou até tirar uma... Me apareceu forte, moço. Parabéns, viu? Parabéns! Parabéns! Vou até tirar uma foto, porque eu sou fotógrafo Pokémon. Agora uma frutinha. E uma raríssima e importante ultra-bola. Vamos ficar, ó. Círculo verde significa que é um bom sinal. Vamos ficar, que é pra me dar aquela comemorada que hoje eu já tô todo animadinho pra dar uma rodada. no Age of Aquarius. Se você pensar besteira, é culpa tua. Beleza, mais um registro na Pokédex. Girafaringa aqui, The Buenis. Engraçado, ele tem os mesmos ataques do Abufet. Só que o HP dele é absurdamente mais baixo. Quanto que você tem de ver, moço? Ah, o que é esse parque? Até 70%. Ok, mano. Sucesso. Eu não sei se esse vídeo vai ser postado na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã ou na quinta-feira à noite. Eu acho muito difícil ter quinta. Então, não esqueçam de mim no sábado, viu? Duas horas da tarde eu estarei lá na Água Branca distribuindo beleza e vídeos em HD. Esse parque tá muito animadinho. Fora dele, Sabrina Sato. Dentro dele, Zumba. Ali embaixo, um moço tomando um enquadro. O outro lado, o outro vestido de macaco, provavelmente também é youtuber porque só youtuber passa esse mico com apenas uma pessoa gravando. Mano, apareceu o girafaring. Beleza, esse é mais de boa. Então, eu vou só jogar uma Gretchen Ball com uma frutinha e rezar pra ele ficar. Ele ficando, velho, pá, partiu o snizzle. Pá. Nice. Fica. 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 Não podia ir embora desse parque sem falar com a Aretuza, que desde quando eu vim aqui continua serando o próprio sovaco. Recalque de pilena, chegue serena, é meu amor. Tchau, miga. Tchau, beijos. Uma Miss Diavos. Eu já joguei logo uma outra bola porque eu tô afim de tê-la. Mais um registro novo na Pokédex. No meio da Brigadeira, velho. Hitmonlee. Caraca, velho. Era um Pokémon que faltava pra Bluna completar a Pokédex, mas ela acabou achando. Mano, sucesso. Vem. Fica aí, moço. Agora aquela olhadinha pra não ser atropelado, olhadinha pra trás pra ver se não vai ser assaltado. Tudo ok. Ficou? Ficou. Aquela comemoradinha no meio da rua. Com o trânsito inteiro me olhando. Olha, esse Chris Neasel começou a aparecer aqui no radar, no Nearby. então eu acho que ainda não trocou o ninho pela glória de arceiro. Um dos meus sonhos é fazer o que aquele cara tá fazendo. Se chama Slackline. Eu tenho 1,93m de altura. Bateu um vento. Eu vou parecer uma das torres gêmeas do Pencana. Surprise, motherfucker. Aí, aí, deu certo. Pronto. Pronto. Vamos lá, mudar logo pra uma outra bola e dar logo uma pequena frutinha pra esse gatinho com cara de bravo e com cara de provavelmente fiado do capeta. Você viu que eu fiz um Critical Catch? Apareceu essa Magikarpa que eu não tinha, que é a Magikarpa fêmea, com bigode branco. Tu tá maluco? Respeita a moça. Não tem rima, mas enfim. Mano, pera que apareceu um Dratini do Lur. Abacaxi, viado. Calma. Chamei um Dratini de viado. Olha a homofobia com Pokémon, meu Deus. Mas, moço, fica aí. Fica aí que eu preciso desses candies. Tá pulando muito. Devia ter tacado uma banana. Falarei já já sobre essa banana, inclusive. Só tô ouvindo os gritos LAPRAS! LAPRAS! Não, pera, velho. Não, isso não pode ser verdade. Mano, calma que esse evento de aquático tá muito bom que acabou de aparecer um Vapóreo. Caramba, meu Deus. Pra achar a carreata Pokémon pra mim pra não perder o Lápras, meu Deus do céu. Vapóreo, não pula viado. Homofobia com Pokémon, meu Deus. Mano, eu acabei de receber esse print, cara. Eu quero saber se é verdade ou não. Pokémon Shine, velho. Que? Que? Mano, como é que pega essa p*** esse Pokémon Shine? Desculpa em um palavrão, eu me empolguei. Apareceu um LAPRAS aqui perto na Brigadeira Luiz Antônio, onde eu tava descendo naquela hora. Vamos ver se vai dar tempo de pegar, eu não sei se eu vou conseguir. No meio do caminho pra pegar um LAPRAS aparece um Tratini. Abacaxi nesse dragão. Tá indo nearby. Mano, é um LAPRAS selvagem, velho. Eu nunca vi um selvagem. Eu acabei de confirmar que aquela informação é verdadeira porque eu acabei de ver na tela o galera do Shine. Mano, como é que é a Nath que me droga esse monte de informação de uma vez, meu Deus? E o LAPRAS apareceu pra toda a galera que tá ali no sinal, mas não apareceu pra mim ainda porque pra mim sempre demora pra aparecer. Não sei porquê. Eu vou ficar muito chateado que ele não apareceu. Eu ver o mesmo. Nunca vi esse negócio selvagem. Agora eu vou tirar a foto. Caraca, velho, um LAPRAS, mano, selvagem, meio de São Paulo. Brigadeiro. Brigadeiro, velho. Eu devia dar um abacaxi pra ele, mas não, vou dar. Dá um abacaxi. Eu dei uma Raspberry, fiquei com medo. Caramba, velho, quase fugiu. Caraca, velho, fica logo, caramba. Aê, falta aqui, velho. Já gira comigo. Velho, LAPRAS Selvagem, mano, nunca peguei um LAPRAS Selvagem. Tipo, no meio da cidade. No meio da cidade. Aproveita qual que é teu nome, cara? Isaac. Isaac? Beleza, cara? Beleza. Nossa, mano, sucesso, velho, LAPRAS Selvagem. É, F, Sela. Velho, que rolê é esse de Pokémon? Apareceu o Dragonair aqui, velho, tudo bem. Abacaxi. Apareceu o Dragonair, apareceu o Cinco Dratini, o LAPRAS, mano, o Niantic, velho, vai com calma, eu só tenho um coração. Que é do Dro... Que é do... Né, velho? Eu só tenho um coração, velho. Eu não tava preparado pra isso. Eu não tava preparado pra esse monte de surpresa, não, velho. Eu não tava preparado pra aquilo também, Logan também não. Nada. Mano, pelo amor de Deus, não foge, desgraçado. Não fugiu. Não, não fugiu. Vai quase, velho, só tem 153 de CP, velho. É deselegante da sua parte fugir. E aí apareceu um Dratini lá, 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 lá na frente, que tá todo mundo indo já, e a bateria da câmera tá acabando, provavelmente esse é o último Pokémon que eu pego, em vídeo. Melhor dia Pokémon. Qual que é o teu nome? Marcos. Marcos, então. Você é de que time? Do Amarelo. Ah, é nóis, porra. É isso que chama. Caramba. É nóis, você vai amanhã? Você vai conseguir amanhã? Amanhã não. Amanhã não, sábado. Sábado. Sábado eu vou. É, sábado lá no Água Branca. É. Vou lá. Beleza, então a gente se vê lá. Eu tô arrependido de ter marcado um negócio às 6 horas da tarde, porque se eu soubesse que tava assim, eu tinha ficado. Eu nunca peguei tanto Dratini tão rápido, Dragoné, Lapras, velho. Apareceu o Gairdos também, 98% aqui em Nibira, que eu não consegui correr atrás, porque a gente não achou onde ele tava. Meu, o que que é isso, Jesus? Arceus é você, né? Tu é tolador, tu é tolador, hein, Arceus? Não. De repente, pá, toma. Vocês queriam Pokémon? Toma. Eu não tenho coração pra esse tipo de caçada, gente. Precificar meus treinos de aeróbica, porque eu percebi que eu preciso correr com peso, porque a mochila e a calça quase caíram várias vezes. Então é isso, mas antes desse vídeo acabar, Silvio Santos tem recados pra vocês. Exatamente, eu tenho recado pra dizer pra vocês. Vamos começar aqui agora a análise Pokémon de Silvio Santos. Aê! Comemorei sozinho. Me deixa. A gente começa essa análise com os Pokémons do Estevam. É Estevam. E-E-E-Ritten Hors. E-E-Ritten Hors. Minha chapa tá frouxa, traz o corega. A gente começa já observando essa danadona, né? A Blisse, hein? É. Ai, com 87. Esse Blisse em 87 é o quê? É a idade dela. Já tá mais velho que eu. Ai. E... 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 Temos também o Ciclóster 91, que se for de idade, já pode ser chamado de Moisés. É. E olha só, olha só, ele veio cheio dos ataques de gelo. É mais frio do que o humor da minha mulher depois das 6 horas da tarde. Não me pergunte por quê. Além disso, temos o Raidon, né? 2.975 de CP. Mas ele é forte ou não é? Não. E olha só, ele possui bons ataques. Ele possui o Rock, o Smash e o Artequark, né? Ou seja, vibra mais do que um celular no Vibrakal. Vão mijar! E a gente vai direto para os pokémons de Fabiano Reis, começando com esse Charizard. É Charizard 100, né? Que mostra que ele tem o IV lá no alto, né? É tão rico de ver como eu sou rico de dinheiro. Nossa, que horrível. Desculpa por isso. Mas vamos passando o pokémon que tem fogo no rabo para o pokémon que tem fogo no inferno no coração, né? Que é esse tom gentil que parece fofo, mas carrega aí, né? O fogo de satanás. Porque eu nunca vou esquecer aquela vez que eu parei meu carro e eu taquei o trabom e aquele ditado, né? Se picar, ficou. Mas ele não ficou e fugiu. A gente saiu daquele Charizard de 100% pra chegar aqui no toinho 0%, né? Tá bom, vendo que Arceus, né? Às vezes é trollador. Aí é 0%, né? O fogo no rabo é tão fraco que não acende nem uma beribinha. Agora vamos direto para a Lagartixa, né? Que eu chamo carinhosamente, né? De Dragão de Komodo. Que é uma Lagartixa obesa. É mais de 100 quilos. Praticamente o peso da minha mulher. Vão mijar! Mas e agora a gente vai direto para os pokémons de Leandro Souza. Leandro disse que não gosta do trio de evoluções do Marripe, né? Que é o Marripe, o Fluffy que ele, segundo ele é um Drag Queen é uma Drag Queen um transformista e o Ampharos, né? É pra mim os três é muito fácil evoluir é só você tosar. Você pega o seu Marripe tosa um pouquinho ele vira um Fluffy. Você tosa ele por completo ele vira o Ampharos. Mas e o pokémon favorito dele é a maquinha mococa é um Miltang e eu sei muito bem porquê porque o leite tá muito caro, né? Não tão podendo dispensar nenhuma vaca leiteira que aparece perto da gente. Vão mijar! Agora vamos dar uma olhada nos pokémons de Tarsila Serqueira você vê que Tarsila é do Team das Trevas, né? É... tá envolvida com a escuridão Tarsila ela tem o Snizzel que é um gato com cara de ardiloso que vai fazer alguma maldade alguma hora. Ah, eu tô com medo vou passar pro próximo. Ela possui também um Miss de Driavus um belíssimo Miss de Driavus que tem um cabelo jogado ao vento você pode ver que depois que a pessoa morre ela ainda pode cuidar do cabelo com certeza ela usa a linha Jekiti pós-vida. Bom, mas por hoje é só pessoal muito obrigado por assistir o vídeo de hoje e você não deixe de mandar o seu pokémon favorito ou o pokémon que você menos gosta ou o pokémon que você quiser mandar para o e-mail direto da cozinha arroba gmail.com e aí quem sabe no próximo vídeo Silvio Santos analisa e você que já mandou seu pokémon fique tranquilo fique na paz que não deu tempo de analisar todo mundo que mandou muito obrigado para você que mandou um dia quem sabe seu pokémon aparece aqui no vídeo vamos com calma vamos devagarzinho que a gente chega lá e você não deixe de se inscrever nesse canal não deixe de dar o seu joinha para ajudar a gente você não deixe de compartilhar com todo o Brasil e região comente aí embaixo que você está achando da série de Pokémon Go do Wesley e a gente se vê no próximo vídeo de Pokémon se Deus quiser tchau pessoal obrigado bom final de semana boa semana Deus abençoe a todos